Ao cursar um bacharelado interdisciplinar, o estudante pode optar por ter uma área de concentração. O que seria a área de concentração? É um campo do conhecimento para aprofundamento dentro do bacharelado interdisciplinar. Então, ao chegar no quarto semestre, o aluno pode optar por seguir uma determinada área de concentração. Aí tem certas matérias que são obrigatórias. Por exemplo, um estudante que ingressa em Humanidades deseja uma área de concentração em Relações Internacionais. Então, ele vai ficar cursando aquelas matérias mais de Relações Internacionais. Uma outra área de concentração, Políticas e Gestão da Cultura. Outra área, Artes e Tecnologias. Outra área, Estudos Jurídicos. Outra área, Língua, Literatura e Cultura. E assim por diante. Então, temos áreas de teatro, de música, de estudos coreográficos, de cinema e audiovisual. Então, são várias áreas de concentração que são também oferecidas para o aluno aprofundar o conhecimento enquanto está no bacharelado interdisciplinar. Em seguida, depois de concluir o bacharelado interdisciplinar, ele pode ter um diploma em bacharel naquela área com a área de concentração ou pode, com esse diploma, solicitar ingresso no curso de progressão linear. Então, terá o diploma do BI e, posteriormente, terá outro diploma, que é o diploma da formação profissional específica. Arquitetura ou farmácia ou dança ou teatro ou medicina ou direito ou engenharia civil ou geologia ou biblioteconomia e assim por diante.